Tava procurando aqueles carros naquele preço, que loja que encontra? HGK Repasse. Então vamos começar falando do meu carro, que eu tô quase, hein? Já olhei, a ficha passou, tô tremendo. Fala dele ali pra gente. Mercedes Benz GLA 200 2014, apenas 88,900. Você disse que é Mercedes o quê? Mercedes Benz. Ah, achei que ele tinha pedido benção, é Mercedes Benz? É, eu sei. Brincadeira, Paty, gente. Dá só uma olhada aqui, quer um abaixo da fita, vem aqui, né? 39,900. Não, é só isso, você vai falar, você vai falar ano, nada, não deu? 2016, 17. Blue Edition Sport 1.4. Lição completa, mas é Mercedes o quê? Benz. Fala da próxima oferta, vai lá. HB20S 2017 46,900. Sedã 1.0, apenas 112.000 km. É isso aí, gente, olha só. Pode pesquisar aí, tem o melhor preço, com certeza. Vamos de mais oferta, vai aí, fala aí. Deixa eu te falar o preço desse carro. Fala aí pra mim. Cruze LT, manual, seis marchas, 56 de FIPE. E o preço aqui na loja? 39,900. Ah, não, sério? Tá certo isso mesmo? 39,900. 39,900? 39,900. Eu não quero nem escutar então o preço daquele próximo Uno lá. Vai lá, fala aí, deixa eu ver. Uno, Way 1.4, ar-condicionado completo, 31,900. Nossa, gente, olha que barato mesmo. Você compra desde a Mercedes, Benz, até Uno. Ou seja, vem pra cá, primeiro piso aqui. HGK Repasse, procura quem? Procurar o Vicente. É, vem, procura ele. Vem, vem. Tá certo, gente. Vem, vem.